Fala, Massa Bruta! Hoje é dia do quadro queridinho de vocês. Hoje tem por trás do manto. Quer ver quem é o meu próximo entrevistado? Chega mais. Chega mais, vamos revelar. Lucas Evangelista, está preparado? Estou preparado, estou meio nervoso para as perguntas. Estou meio com medo. E mandaram umas perguntas boas para a gente. São os amigos, são os amigos. Se prepara. Vamos lá, então, dar um rolê até a sua casa? Vamos lá. Pior que eu estou mal de boa, achei que ia ser... Estou acostumando, acho que isso é incrível. Você acha? Você joga um monte de jogo difícil aí, decisão. Vai ficar nervoso com esse vídeo? Não vai ficar nervoso. Pior que não. Mas a comissão que a gente está é legal. Eles pegam muito no pé de desfrutar do que a gente está vendo e, no fundo, é verdade. A gente vive o futebol, a gente faz o que a gente ama, ganha bem para isso, comparando com pessoas que não são atletas. Então, acho que é trabalhar e, na hora de jogar, é desfrutar, tirar o peso. E você falou da comissão técnica, o Caixinha parece um cara bem gente boa, né? Toda vez que a gente cruza com ele no corredor e tal, ele faz questão de vir falar, de cumprimentar, ele é bem... Ele é. Quando ele chegou, ele e a comissão, né? Eu escutei muita gente, tipo o pessoal da fisioterapia, os médicos, abraçando a causa. Por mais que tenha sido recente, todo mundo sentiu isso também. Que é um cara que está aberto à sugestão, ele quer saber como você está, ele está, tipo, estou voltando de lesão agora. Mas quando eu estava no DM, ele estava sempre lá, comparecia e falava, e aí, está tudo bem? A cabeça está boa e tal? Eu acho que não sou, mas como todo mundo já percebeu que ele é um paizão. Então, ele está sempre ajudando. Só que se pisar na bola com ele... Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Ele é um cara muito justo. Então, independente se eu tenho 28, se eu joguei na Europa, se tem um menino que é mais novo e está fazendo certo, eu estou fazendo errado. Não quer saber? Quer saber, não. Quem joga é quem está fazendo certo. E você, por ser um cara, assim, a média de idade do elenco do Red Bull Bragantino é baixa, né? São jogadores jovens, mas você, por ser um dos mais experientes, que já teve experiência fora do país, você conversa bastante com os jogadores mais novos sobre isso? Converso. Olha, acho que em relação a todo tipo de assunto, futebol, a se preparar. Hoje a gente estava conversando com o Gustavinho, eu e o Sacha, que eu estou com 28, o Gustavinho está com 18, o Sacha está com 31, se não me engano. E aí a gente falando, nossa, às vezes dá umas dores, assim, que quando tinha idade do Gustavinho não dava, né? E aí a gente pegou e falou para ele, mas ele tem uma cabeça muito boa. A gente falou, meu, o quanto antes você abraçar isso de se cuidar, de fazer um trabalhinho extra antes do treino, depois vai ser melhor, cara. Porque se chega a uma idade muito avançada e você querer correr atrás do prejuízo, na maioria das vezes é tarde. O que eu já passei, o que eu já escutei dos mais velhos, e eu sempre gostei de escutar os mais velhos justamente para aprender. A gente costuma passar para eles e, para ser sincero, os meninos que estão hoje no elenco são todos cabeça boa. Todo mundo trabalha bem, escuta, não tem nenhum, assim, que fala, ih, você é teimoso, você vai, vai se ferrar. Não, todos, sem exceção, todos são cabeça boa. Sua família, quando vem para cá, você gosta de fazer o quê com o pessoal? Nossa, para ser sincero, a rotina meio que é o quê? A gente assiste o jogo, se no dia seguinte tiver folga, a gente faz um churrasquinho, aí se não tem, eu vou treinar aceso, né? Mas é o básico. Ô, Lucas, já parou que o pessoal gosta de um churrasquinho, né? Pessoal ama. Ó, então, ó, quando acabar o ano, o que a gente vai fazer quadro ainda com vários jogadores, a gente vai fazer um churrasco de aquelas, né? Feito lá, mas seria legal. Fazer um churrasco com todo mundo. Na casa do Caixinha, na casa do Caixinha. Na casa do Caixinha, já marca aí, hein, um churrascão. É, a vista lá é fera, hein. É, então você chegou aqui no Brasil esse ano, então a gente tem que fazer um churrascão para encerrar a temporada. É isso aí, bora. Fechou, então, já está marcado, tá bom? Já marquei aqui, já deixei registrado para ninguém escapar. Boa. Agora, olha o estilo do rapaz. Você gosta? Nossa, eu gosto. É. Mas mudou da água para o vinho, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei seis, né? Não sei não. Fiquei seis anos fora. E lá era terninho. Sim. Blazerzinho, aí cheguei aqui, Ortiz, Claudinho, na época. Falei assim, mano, você está bem demais. Aí eu, opa, assim, é, mas você está no país errado, que aqui ninguém sai assim. Eu falei, nossa, beleza. Aí foi passando o tempo, eu fui mudando o estilo. Agora eu estou mais... Eu sei que você tem um monte de tênis. Tenho. Dá para ver? Dá. Então vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tenho... Quero ver essa coleção aí. Torcer para não estar bagunçado com a área. E tem uma história da Udinese, é isso? Qual que era a história? Vixe, Maria. A cara de pendurar roupa, isso aí é real? Conta para a gente. Isso aí, quando eu cheguei lá, é que tinha, acho que uns cinco brasileiros lá. Aí falaram assim, ó, você veio muito mal vestido. Se voltar amanhã e ficar zoado, a gente vai pendurar sua roupa. Falei, ah, beleza. Vem segurando. Passou uma semana, eu esqueci. E fui, tipo assim, eu fui assim, ó. E eu acho que eu estou bem vestido, mas eu fui assim, só que lá não é legal. O que saí do treino e quando cheguei, tudo pendurado. E aí? Aí passei vergonha. E teve uma outra vez com o Danilo, eu comentei com vocês, Danilo. Rasgou minha roupa. Eu tive que dar um calor do caramba, eu fui embora de blusa de frio. Ah, tá. Também você está na Itália. Então. Itália, uma das... Um dos países mais conhecidos pela moda. É isso aí. Aí tem que ficar na estica, né? Não dá pra amassar. Mas em relação ao tênis, quem foi que falou dos tênis? A gente não conta a fonte. Sério? Qual o tênis que você mais gosta? Ah, que legal, ó. Eu cheguei aqui assim, desse estilinho, ó. Mocacinho e tal. Chique. Que mais? Essa aqui vamos cornetar também. Aqui, ó. Eu cheguei assim, ó. Meio, mas é muito chique. É, diferente. Aí, disso aqui mudou pra... Nada a ver, né? Uma coisa mais street. É, mas eu me sinto mais confortável assim. Assim? Tem algum tênis que você mais gosta? Ou alguma história legal de algum tênis? Algum que você ganhou? Nossa. O primeiro que eu comprei, que me marcou. O que eu ganhei, que era meu sonho ter, é... Foi um Lobotan branco. Só que aí eu passei pra frente ainda. Porque quem me passou foi um jogador também, que jogava na minha posição. E aí eu passei pra um outro jogador também. Por quê? Lá da minha cidade. Ah, pra dar sequência no... Que deu certo comigo e eu que quero que dê certo com ele também, entendeu? Ele tem tipo uma mística. É, foi meio que isso. E eu falei pro meu amigo, falei, ó. Quando você virar jogador, dou esse tênis pra um cara que toque no seu coração. Tomara que dê certo, né? Gostei. Só o tempo agora. Faz tempo que você deu esse tênis? Ah, acho que faz uns três meses. Ah, faz muito tempo. Não, faz pouco tempo. É um amigo seu que tá querendo ser jogador de futebol também. Legal. Gostei nessa história. Eu falei pro Ortiz isso, eu acho, também. Porque o Ortiz também gosta de se arrumar e tudo mais. Tem algum cara do elenco que é pego na Lei Maria da Moda? Que amassa? Nossa, tem um monte. Tem um monte. O primeiro que... Nossa. Sorriso. O sorriso amassa. Pessoal ama o sorriso. Você assistiu, né? Os outros episódios. Todo mundo pega no pé dele. Sempre. Mas ele dá motivo. A verdade é essa. Nossa. Machuca o olhar. Pelo amor de Deus. Depois eu vou providenciar umas fotos do sorriso. Mas o importante é que a autoestima dele é elevada. Isso é, hein? Tá sempre brincando, sempre feliz. O importante é ser feliz, né? Eu tô observando aqui um que é ousado, hein? Ah, esse aí é... Esse aí era... Tem um... Não, esse aí eu até tirei tudo. Esse aqui é 10 de faixa, esse aí. Esse aí ficou uns... Deixa eu ver. Nossa, tem ele foi uns sete anos já. Sete anos já? Sete anos. Você é daquele cara que usa até gastar. Até gastar. Ó, ousado, hein? Isso aí eu comprei em Portugal. Portugal tem uma loja boa lá que tem desconto também. 50% de desconto. Esse aqui eu ganhei do Léo. Esse aqui eu ganhei do Léo de aniversário. Tá sujinho e tal, porque eu usei muito. E ganhei esse aqui do Claudinho. Cadê? Você falou que você tá ganhando aí. Ah, esse aqui eu ganhei do Claudinho. Do Claudinho. É. É dos donos da casa que a casa é alugada, né? Eu deixei aqui ainda. Fala, mãe, quem é isso aqui? Fala assim, eu também não sei. Tinha o Sandro. Aí tá vendo? Você alugou a casa faz quanto tempo? Faz, eu acho que dois anos. Agora que você mora com a Marina, que tá com vergonha, inclusive. Tá com vergonha. O que você costuma fazer aqui? O básico, né, amor? É a Luma que entrou pra família agora. Nossa família. Fica brincando com ela, Netflix. Só que a gente tava fazendo muito ir no cinema, né? Toda a brechinha que tinha. Você gosta? Fala assim, vamos ver filme tal, tal. Aí a gente é tipo outro. O pior que é mesmo. Marina, vem cá. Nunca usar um cara romântico? Ele é. É? É o pior que eu sou. Romântico? Ele é. Teve algum presente que ele já te deu, te levou pra algum lugar, alguma surpresa? Não. É um cara romântico e não dá surpresa. Não, eu acho que eu não sou romântico, eu sou carinhoso, atencioso, romântico não. Ah, ainda não é mesmo. Tá? É, fazer, né, ser carinhoso no dia a dia. Não, isso. É companheiro. Isso aí não tem nem o que falar, amor, isso aí tira o chapéu, né? Agora, tem uma história, alguma história pra entregar ele pra gente aqui ou não? Você tem várias. Pode contar, vai, pode ficar engraçado. Não, eu tô tentando lembrar. Ela tem um monte. Então vai, amor. Fala aí, uma engraçada, amor. Boa? É. Nossa, amor. Engraçada? Não tem, amor. Não, não tem, amor, não tem. Já tá querendo aqui lembrar, amor. Ela, a gente costuma andar, você costuma trombar nas coisas. Ela é desastrada. Ela é desastrada. E aí, eu já, mas eu já acostumei. Então, tem uma vez que a gente tava no shopping e, tipo assim, um restaurante. A gente, a gente tava com ela, não, né? Não. Só que aí, sabe quando você passa no restaurante e fica todo mundo olhando? E eu me sinto desconfortável. Ela também. Aí, ela do nada. Acabou essa aqui, grudou no extintor, mas por pouco que o extintor não cai. Eu falei, meu Deus. É. Todo mundo olhando, eu falei, nossa, meu Deus. Ainda bem que não aconteceu. E ele? Você é desastrada. E ele? Ele é... Ele esquece muitas coisas. Isso é verdade. Meu amor. Esqueço. Ah, quando a gente tava em Capitólio, a gente tava tendo treino online. E eu tirei o foninho e, no dia seguinte, eu precisava do foninho pra treinar. Falei, cadê o foninho? Quem pegou? E aí, comecei a acusar, né? Alguém vai se entregar. Ela só colocou a culpa em você. Eu falei, ó, alguém pegou. Quem foi? Quem foi? Aí, beleza. Eu fui fazer, eu fiz o treino na casa. Só que, como lá é muito morro, depois tinha que fazer os sprints. Aí, eu entrei no carro pra... Quem que tava lá? O foninho. Falei, nossa. Colocou a culpa em você. Mas acontece direto. Acontece direto. Da pandemia? Não, foi agora nas férias. Agora nas férias. Agora nas férias. Colocadinho. O que vocês mais gostam de comer? A gente sente muita falta de um lanche lá de Limeira. Que é Raiz. É Zusa o nome do cara. Tipo assim, pode ser restaurante top, pode ser o lanche lá Raiz. É igual pra nós. É lanche do Zusa, é isso? Lanche do Zusa. Aí, ó. Já divulga aí, ó. Então, o próximo vídeo também, eu já tô marcando vários vídeos aqui, tá? Já marquei um churrasco na casa do Caixinha. Do Caixinha, que a vista lá é top. Já tá marcado. A casa lá é do Paulinho. Mandar um abraço pro Paulinho também. Aí, ó. Ídolo, irmão. Devolve minha caixinha de som, que... Até hoje, hein, guerreiro? Pegou sua caixinha de som? Ele... Antes dele ir pro Corinthians, ele fez um... Um... Chamou o pessoal pra fazer pizza lá e tal. E aí, tá faltando a caixinha. O Arthur falou pra mim, ó. Traz a caixinha e tal. E aí, eu levei a caixinha. Só que aí, eu voltei antes e falei, não vou tirar a caixinha do pessoal, né? E ficou lá. E ficou. Sacanagem. Tá até hoje. Sacanagem. Tá bom. Sabe o que você faz? Você cobra outra noite de pizza... Isso. Pra ele bancar. É. E aí, você... Não, mas ele bancou. Ele sempre banca. Então, aí, ó. Ele banca sempre. Até chato. Vai que a próxima você precisa bancar. Tá bom. É, mas então, ó. Vocês gostam de ir pra restaurante. O que mais? Pra cinema, né? Vocês assistem bastante filme aqui também, pelo que vocês falaram. Tem alguma coisa que você não... Porque eu não sei se você viu o vídeo... Você viu o vídeo do Bruninho? O Bruninho vi pouco. Ele falou... O Bruninho falou que gosta de filme de terror. Nossa. Não. Isso aí, gente, corre. Corre. Porque é... Suspense. Eu não gostava de suspense. Eu gostava mais de... Romântica. Comédia romântica. Não é? Nem falar que você tá me queimando aí pra rapaziada. Tipo o quê? Mas já era mesmo, não. O que não tá rindo ainda na vida ainda. Era mais... Comédia romântica. Comédia romântica. Tipo o quê? Não vou falar. Um filme que eu gosto... Diário de uma Paixão. Vai fora, né? Você chora no Diário de uma Paixão triste? Não choro. Choro não. Não choro. Não, já chorei. Não choro mais. Mas eu sou muito... O Bruninho andando na vida, cara. Caralho. Aí... Os caras vão me zoar muito. Não, mas eu gostava muito. Filme, assim, que é mais emotivo, eu gosto bastante. Tipo... Qual que é? A Procura da Felicidade? É. A Procura da Felicidade, né? Gosto de chorar, basicamente. Gosto. Eu acho fera. É, não precisa de muito, não, né? Tá bom. E tem alguma esquisitice... Além disso, tem alguma esquisitice sua? Tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. O Bruno gosta de filme de terror. A nossa... A nossa Júlia aqui da comunicação gosta de turbulência. Você já viu? Alguém gosta de turbulência? Deus o livre. Turbulência? Ela gosta de turbulência. Nossa. Turbulência? É. É esquisito, né? É. Então, a única pessoa no mundo que gosta de turbulência é a Júlia da nossa comunicação. Tá na internet e fica pra sempre? Você toma cuidado e vai lá e... Fala, pode entregar. Não tem como voltar, não. Pode entregar, vai. Esquisitice? Não, esse é esquisito, né? Tem um... Eu não falo, né? Não. Ele fica falando em outras linhas. Tipo, não existe. Vai, ele é amor. Claro que não. Você é louca. Não, fala uns negócios nada a ver. Sei lá, canto, começo a cantar do nada, começo a cantar... Tipo aquele inglês. É, isso aí. Isso, isso mesmo. Você inventa as letras. Isso. Você acorda, abre a janela e gringa... Do nada. Todo dia. Não, todo dia não. O Elinho faz isso. Eu peguei, isso aí é hábito do Elinho. É hábito do Elinho. Tá jogando. Tá jogando. Não, mas amém que o Elinho faz também. O Elinho faz. Mas eu faço, né? Eu tô vendo... Tá um solão aqui. Aham. Tô vendo que tem uma parte boa aí, hein? Não, tem. Parte da piscina. Tem a parte da piscina, mas... Vocês aproveitam? Quase nunca. Nada? Acho que a gente nadou aqui duas vezes só, né, amor? E tipo assim, como ela tá morando aqui em casa faz pouco tempo, né, amor? Quanto tempo? Ah, é uma semaninha só. Mas a área é boa aqui. A área é enorme, a área é top. Vamos lá? É? Vamos lá, vem cá. Bora, amor. Como um cara que gosta de apreciar uma boa gastronomia, vamos aproveitar e sentar aqui e fazer mais uma resenha? Bora. Vamos pegar então as perguntas da galera que mandou pra gente e também eu queria falar com você de viagem, que eu sei que você é um cara... Você já jogou fora e que você é um cara que gosta de viajar, né? Vamos viajar. Então vamos sentar aqui. Normalmente você tem algum lugar aqui? Não, nada. Então vai. Tá tudo. Senta aí, vai. Deixa... Eita. Sabia. Ai, meu amigo. Pegou? Ah, não pegou não, Lugão? Ah, eu ia sentar, mas eu vou levou pro lado, só pra ela cair. Por favor, ele tá cair. É isso aí. Pegou, pegou? Aí, é isso. Antes de aproveitar esse banquete que vocês prepararam pra gente, aliás, eu vi que tem umas... Você gosta de viagem, daqui a pouco a gente vai falar, tem burrata italiana, tem quessadira. Você fez um banquete aqui internacional. Mas antes, eu vou aproveitar e fazer umas perguntas aqui pra você, que a galera mandou. Tá. Torcedor, né? Então, vamos lá. Primeiro, o Gustavo Vinícius mandou assim pra você. Qual o seu maior objetivo com a camisa do Massa Bruta? Olha, pra ser sincero, eu acho que eu carrego... Falar assim, não é uma mágoa, mas eu fiquei com o sentimento de... A Sul-Americana. A Sul-Americana, a gente chegou tão próximo, a gente se esforçou tanto pra chegar e... E por pouco a gente não conseguiu. Então, acho que hoje, dentro do meu coração, o que eu queria realizar esse sonho seria ser campeão da Sul-Americana. E é impressionante como essa final marcou pra vocês, né? Porque todos os jogadores que estiveram nessa final comentam sobre esse título perdido. Se eu não me engano, até o Léo Ortiz falou, olha, nunca mais vi o jogo de novo. Porque é um negócio que realmente me marcou. A gente acaba vendo os jogos depois, né? O pessoal acaba mandando os vídeos individuais, o jogo completo também. Mas eu confesso que da Sul-Americana, afinal, eu não vi. Eu acho que foi um jogo muito chato pra gente, porque a gente chegou na final com muito desfalque. Teve improvisação, eu tava fora, o Ramirez tava fora, o Queijo jogou improvisado. E é difícil até de falar, porque a gente chegou tão próximo e a cena que eu tenho é depois do jogo eu olhar não só pros meus companheiros de time, mas todo mundo que acompanhou o Bettini, o pessoal da rouparia, todo mundo chorando, todo mundo sentiu, sentiu muito. Então, é um título que seria um sonho realizar. E é um jogo único, às vezes é cruel, né? É, então... Porque é aquele momento que você tem ali pra... É o detalhe. Afinal, é muito complicado. Então, você tem que aumentar o nível de concentração, competitividade. E a gente sabe que um detalhe negativo pode ser crucial. E foi o que aconteceu. O Gui Henrique mandou assim, você tem uma partida inesquecível? Uma partida que eu gostei muito? Eu acho que a que mais marcou no clube pra mim, em algumas, mas eu vou ser seletivo. Eu acho que foi... Foi na Sula também, o gol que eu fiz contra o Tolima. A gente ganhou de 2x1? Foi, mano. Foi 2x1. E o curioso foi que a gente tava dependendo de um outro resultado. E aí eu lembro que a gente falou assim, mano, vamos focar no que a gente pode fazer, no que a gente tá controlando. E se for da vontade de Deus, depois o resultado vai ser favorável pra gente. E... Eu lembro que durante o jogo alguém comentou assim, ó, tá 3x0 lá. E era meio que impossível esse resultado, porque não batia muito com o contexto do campeonato. Aí eu falei, ah, mano, tão mentindo. Perdeza. E aí eu falei, ó, vida que segue. Só que tava 3x0, tava sendo um resultado favorável pra gente. Tava 1x1 o jogo. E no final da partida, eu toquei uma bola pro Dião, ele dividiu. A bola sobrou pra mim, eu emendei e fiz o gol da vitória. E com isso, eu acho que meio que deu mais uma concretizada na minha compra definitiva aqui, que era um sonho que eu tinha. E aí, juntou tudo. E acho que foi o jogo que mais marcou pra mim. Qual foi o seu gol mais bonito? Contra o Ceará ou contra o Tolima? Eu acho que contra o Ceará, né? Eu acho que contra o Tolima foi... De importância. Foi de importância, mas em relação à beleza do gol, eu acho que foi contra o Ceará, porque eu toquei no Alejandro, ele devolveu de letra pra mim. E aí, eu dei a cavadinha também no braço, que é um baita do modelo. Sim. Foi o que aconteceu lá. Agora, o Gustavinho. O Gustavinho, o Gustavinho, o Gustavinho, mandou uma pergunta pra você. Tem, Gustavinho. Falei bem de você, hein, Gustavinho. Quem é o mais feio, o Sorriso ou o Carlson? Pensou, hein? Você viu? Parou aqui, hein? É, porque senão eu vou pegar no pé do sorriso, eu vou dar mais outro sorriso. É o sorriso. Não tem jeito. Sorriso. Tá, sorriso realmente, cara. É uma alma linda, Sorriso. Eu tento te defender. Mas no quesito beleza, tá escasso. Agora, tem um amigo teu que me procurou, mandou uma mensagem nas minhas redes sociais, assim, porque o cara, você vê, ele mandou pra mim e ele realmente quer te mandar uma. É o James Felipe, é isso? É, ele. Ontem ele tava aqui e ele falou que ia fazer isso aí. Tá. Ele falou assim, ó, sou um dos melhores amigos do Lucas Evangelista, é verdade? É verdade. Amigo de infância. Amigo de infância. Tá, vamo lá. Ele falou, ó, na hora da entrevista, manda ele fazer o passinho com o giradinho, é isso? Nossa, eu não faço isso aí há muito tempo. Nossa, mas ele ressuscitou, hein? Que que é isso? Ele falou, não esquece. Mas eu acho que eu vou, e se eu caí, que isso aí? Eu posso até tentar fazer. É, um é uma, tipo, você faz um passinho. Ah, vai dar ruim. Ah, se dá, tá aí. Ó. Vai dar ruim. Não, então eu vou fazer sem cena. É óbvio que eu quero. Não, mas acho que de calça não dá, cara. Eu faço... Mas que que é isso aí? Não, não dá pra fazer. Pior que não dá. Mas que que é isso? Me explica. Não, eu vou fazer, tipo, tipo assim, eu faço, tipo, um passinho assim. Aí, eu jogo aqui e giro. Meu Deus. Fui uma marina, viu? Fui uma marina que já tá agitando. Será que vai, meu irmão? Vai. Vai daqui. Foi. Foi, deu certo, deu certo. Maior medo de... Que bom. Oi. Evangelista, foi boa resenha, hein? Foi top. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui. A gente descobriu várias coisas, né? Que você gosta de Diário de Mó Paixão. Que você grita na janela, fala línguas diferentes. Eu só espero não virar meme. Só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Foi tudo muito real. É. Muito natural. Teve dancinha. Teve dancinha. É. É. Gravou, né? Ela caindo na isca também. Tá gravado. É com a 1, na verdade. Depois você vê a dancinha. Tudo bem. Mas eu tenho certeza que seus companheiros de time vão te gastar bastante, viu? Não tem problema não. O importante é se divertir. Quem será o próximo, hein? Quem será? Eu votei no Natan. Natanzinho, mas aí é com vocês. Torcedor, manda aí pra ela e vamos ver quem vai ser o próximo. Valeu. Comenta pra gente quem que você quer que seja o próximo entrevistado do Por Trás do Manto. E até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.